A influência diabólica do sínodo. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Antes de começar o vídeo, lembrar você que a nossa livraria está em promoção até 60% de desconto, só até segunda-feira agora, dia 2 de dezembro. Então, se você ainda não comprou seus livros, corre lá, já faz sua compra, já aproveita até para o Natal, né? Olha, gente, todos os livros da livraria têm desconto, tá? Ali na frente, na página da frente, você vê os livros em destaque, mas na parte de cima dos livros você vai vendo um monte de janelinha com assuntos. Clique ali, né, para você então ver outros livros que nós temos na livraria. Na busca também, que é na parte de cima da loja, você vai ver então mais um campo que você pode procurar os livros que você quiser, para saber se tem na livraria, porque lá tem muito livro bom, bastante livro mesmo. Você acha, por exemplo, o Catecismo do São Pio X, né? Você acha, por exemplo, o Catecismo Romano, eu já mostrei aqui nos vídeos, que é lá do Conselho de Trento, tudo com desconto. Então, entra lá, www.livrariadoprofessoremilio.com.br, o link está na descrição do vídeo. Então, agora vamos ao vídeo de hoje. A influência diabólica do sino da Amazônia. Você se lembra que lá no sino da Amazônia foram feitos diversos rituais para deuses pagãos, desde o Jardim do Vaticano, passando justamente pela Basílica de São Pedro, inclusive na Igreja de Santa Maria, que fica ali pertinho do Vaticano. Foram, assim, semanas de rituais pagãos. Então, nós temos aí quatro padres exorcistas americanos falando sobre a influência diabólica do sínodo. E no dia 6 de dezembro vai ser o dia internacional na luta contra a influência diabólica do sínodo da nossa igreja, tá certo? Então, você veja, os quatro padres pediram que nesse dia se faça jejum, abstinência e oração. Então, logo no início do dia, você já começa o jejum. Nós aqui, da TV Nossa Senhora de Fátima, vamos transmitir ao vivo, né? Muita gente pediu para fazer as orações com a gente ao vivo. Então, às 19 horas, começa o rosário com os 15 mistérios, tá bom? E depois nós vamos rezar o ato de consagração da raça humana ao Sagrado Coração de Jesus e também o ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus que os padres pediram, tá certo? Esses são os atos que a TV Nossa Senhora de Fátima vai fazer junto com você, direto ao vivo, da Capela da Sagrada Face. Então, não perca. Muita gente perguntou se eu ia avisar? Tô avisando, né? Então, no dia 6 de dezembro, às 19 horas, direto da Capela da Sagrada Face, que fica na Casa das Servas da Sagrada Face, nós teremos, então, a transmissão ao vivo, justamente, das orações. Estaremos lá eu, a professora Milene e a irmã Maria Sofia, a Madre Maria Sofia, que é fundadora, justamente, das Servas Consoladoras da Sagrada Face, tá bom? Então, aí, marca na agenda, marca no celular, dia 6, na sexta-feira que vem, às 19 horas, direto da Capela da Sagrada Face, você tem um encontro conosco, vamos rezar juntos. O vídeo vai ficar disponível depois, se eu não puder rezar às 19 horas, só mais tarde, tudo bem, você vai conseguir acessar o vídeo. Mas vamos rezar juntos, ao vivo, nesse dia, né? Pedindo ao Senhor, né? Que estirpe, que coloque pra fora toda a influência diabólica e maligna que foi trazida pra nossa igreja pelo sino da Amazônia, tá bom? Agora vamos falar sobre, justamente, o Novo Testamento da Bíblia do Padre Antônio Figueiredo. Você sabe que nós mandamos digitar, até já pagamos, toda a digitação da Bíblia do Padre Antônio Figueiredo, o Novo Testamento. Aí, então, nós agora estamos fazendo a revisão da digitação. É um trabalho necessário, toda editora faz isso, nós também estamos fazendo o que é necessário, tá? Quem digita ali fica, olha aqui, digita, olha aqui, digita, de repente perde alguma palavrinha. Não tem muita coisa faltando, não, é uma coisa ou outra, mas a gente quer ter certeza pra oferecer o melhor pra você depois. É um trabalho que demora um pouco pra fazer. Depois vem a parte da revisão ortográfica, que a professora Milene vai fazer pra nós. Aí eu vou estar aqui fazendo já a parte de agramação. Tô aí já com várias gráficas pra fazer o orçamento. Eu vou lançar um crowdfund, você vai reservar o seu exemplar antecipadamente e eu vou dar o prazo que a gente pretende lançar. Vai ser pro ano que vem, em 2020. Aí nós faremos outro vídeo, olha, tá pronto, nós vamos precisar da sua ajuda. Porque custa caro, gente. Bíblia tem que fazer pelo menos mil, dois mil exemplares pra ter preço. Se fizer duzentos exemplares só, primeiro que nem acha editora que faça isso. E segundo que daí fica muito caro. Então quanto mais a gente conseguir fazer, melhor. É uma Bíblia fora de série. Eu tenho visto coisas terríveis de mudança que fizeram pras atuais Bíblias. Tiraram palavras, mudaram o sentido, mexeram em frases. E isso deforma muito o sentido da vulgata, tá bom? Então eu tenho usado muito essa Bíblia. Inclusive, a partir desse domingo agora, no Encontro com Jesus, nós vamos passar a usar o Evangelho da Bíblia do Padre Antônio Figueiredo. Você vai ver que dá uma diferença muito grande pras versões que você tem aí na sua casa, tá? Nós vamos passar a usar essa versão antes de fazer os comentários, a reflexão que a gente sempre faz no domingo, às nove horas da manhã. Muita gente tem entrado na livraria do professor Emílio, e aí tem perguntado, ó professor, eu vi lá justamente um exemplar do Novo Testamento. É esse que vocês estavam fazendo? Não, gente. Como eu acabei de explicar, nós estamos fazendo ainda, né? Aquele lá é o Novo Testamento da editora Eclésia. E tem assim os comentários baseados na Bíblia, justamente do Padre Mato Soares. Mas é um outro trabalho, que não tem a ver com a gente, é uma outra editora, tá legal? Então, o nosso vai sair só para o ano que vem. Para terminar, não esqueça da nossa livraria, da promoção da livraria, promoção de lançamento, até 60% de desconto em todos os livros da livraria. Como eu falei, você pode colocar na busca lá o nome do livro que você está querendo. Não é só aqueles da frente que tem, não. Tem vários livros, tudo em promoção, segunda-feira até no vídeo. Eu mostrei vários que estão aqui atrás, maravilhosos os livros, tá? Inclusive, gente, olha, tem o Catecismo do São Pio X, tem o Catecismo Romano, e tem, inclusive, uma coleção maravilhosa, justamente do Papa Bento XVI. Que é essa coleção branca que está aqui atrás de mim, ó. Tá vendo? Aquela coleção branca lá. Essa obra, justamente do Papa Bento XVI, é maravilhosa. O Catecismo dele é muito bom. Ele conseguia ser didático, gente. O que pouco teólogo consegue. Ele, que é o maior teólogo vivo desse mundo, nosso Papa Bento XVI, tem uma didática maravilhosa. E aquela coleção ali são todas as catequeses que ele fazia às quartas-feiras lá no Vaticano. É outra coisa que vale a pena comprar. Por isso que eu falei, ali na entrada, na página inicial da livraria, tem algumas coisas. Mas, nossa, é só um aperitivo, vamos falar assim, né? Porque dentro da livraria tem muito mais. Então, dá uma vasculhada, navegue na livraria, você vai ver muito mais ofertas e muito mais coisas legais. Tem livro do Dom Futoxim, tem muita coisa boa ali. Dá uma procurada que você vai encontrar, tá bom? Então, é isso aí. Lá, nossa livraria é www.livrariadoprofessoremilio.com.br. A intenção é te oferecer material de qualidade, para que você possa se evangelizar e se edificar. E também se informar. Tem até livro do Lavo de Carvalho. Procura lá, tá bom? Paz e bem. Tchau. Tchau.